Vamos dormir? Vamos dormir. Bora. Dormir. Vamos dormir com a mamãe. Vamos, bora. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir, meu filho. Tá na hora de dormir. Não tá de dia, não. Vem. Vem. Vamos dormir. Vamos. Bora. Só de dormir. Sobe, meu amor. Isso. 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 Isso é hora de dormir. É hora de dormir, cara. Vem. Vamos dormir. Você vai agora dormir? Já comeu? Já. O que você quer? Já gosto de comer. Se você não quer ir dormir, bora, vamos dormir, vamos, vamos Vamos dormir, vamos na cama, vamos, bora